Olá gente bonita! Bruce Lee, que entrou para a história como uma lenda das artes marciais, que também se tornou um dos ícones do cinema do século 20. Ele revolucionou os filmes de ação e compartilhou seus conhecimentos milenares com todo mundo. Mas sabemos que tem muito mais coisa além de uma vida de sucesso e uma morte misteriosa. Por isso vamos contar os detalhes que sabemos sobre a vida dessa lenda que nem todo mundo conhece. Se você é fã de Bruce Lee, já compartilha esse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva! A família dele se mudou para os Estados Unidos por causa do trabalho do pai, que era cantor de ópera. Sua mãe, Gracie Ho Oi Yee, nasceu em uma das famílias mais ricas de Hong Kong, mas quando começou a namorar Lee Hong e Tran, foi castigada por estar namorando com alguém de fora da elite. Mesmo assim ela se casou com o pai de Bruce e foi deserdada da família. Bruce Lee nasceu em 27 de novembro de 1940, em San Francisco. Sendo assim ele nasceu como um cidadão americano, mas a ideia de seu nome veio de uma das enfermeiras do hospital, para que não tivesse problemas com o visto. Ainda assim seus pais chamavam de Saifon, que significa Pequena Fênix, nome que é geralmente usado como apelido para meninas. O motivo desse apelido é porque seus pais perderam seu primeiro filho muito cedo e acreditavam que os demônios responsáveis por essa perda não atacavam mulheres. Além dele, suas duas irmãs e seu outro irmão cresceram saudáveis e, coincidentemente, também receberam apelidos femininos. Mas esse apelido não durou muito, porque mais tarde ele passou a ser chamado de O Inquieto. Algo que faz muito sentido, já que antes dos 18 anos ele já havia participado de cerca de 20 filmes, que não tinham muito a ver com o gênero pelo qual ele seria reconhecido no futuro. A estreia de Bruce Lee foi bem cedo, aos 3 meses de idade, em Golden Gate Girl, filme chinês rodado em São Francisco. Pouco tempo depois, sua família voltou para Hong Kong e o pequeno Bruce Lee continua aparecendo em diversos filmes, geralmente no papel de menino rebelde, que fez com que ele ganhasse certa popularidade no cinema cantonês, como por exemplo no filme My Son, A. Chang. E por causa da personalidade inquieta de Bruce Lee, assim como no cinema, podemos resumir sua infância, dizendo que ele se envolveu com gangues de rua, brigas com estudantes britânicos e péssimas notas na escola. Mas teve coisa boa também, ele se tornou especialista em cha cha cha, sim, a dança, e foi aos 13 anos, em 1953, que ele começou a treinar Kung Fu com o mestre Yip Man. Essa foi uma grande influência que foi capaz de canalizar o excesso de energia dele para um melhor caminho. 5 anos depois, em 1958, Bruce Lee tornou-se o campeão de cha 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 e boxe amador em Hong Kong. Apesar dessas conquistas, ele foi expulso da escola onde estudava, depois de ter ameaçado seu professor de educação física com uma faca e também porque forçou um de seus colegas de escola a descer as calças para que Bruce pudesse pintar as partes do coleguinha de vermelho. Por causa disso que, aos 18 anos de idade, seus pais o enviaram para Seattle, nos Estados Unidos, para que ele pudesse mudar de áries e ter chances de um futuro melhor. Ele começou a trabalhar como garçom no restaurante chinês de uma amiga da família, mas ainda assim mantendo seu espírito rebelde, ele insistia em desrespeitá-la, chamando-a de Tia ou Ruby e não pelo nome completo, Ruby Chow. Felizmente o jovem Bruce Lee focou nos estudos, terminando o ensino médio e entrando para a Universidade de Washington, na qual ele se formou em filosofia com especialização em artes marciais. Ele pagou seus estudos dando aulas de cha 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 e artes marciais, que o incentivou a abrir seu próprio dojo, ele também frequentou aulas de outros estilos de luta, para aprimorar seu repertório. Foi na década de 60 que Bruce Lee começou a ser reconhecido pelas artes marciais, e não apenas por ter uma das primeiras e também melhores escolas dos Estados Unidos, mas por ter criado seu próprio estilo, o Jeet Kune Do, que é resultado da combinação de movimentos de outros estilos, que ele estudou com muito cuidado, como também de alguns movimentos de quadril e sua experiência como bailarino. Sua popularidade como ator chegaria em 1966, com a série de TV Green Hornet, em que ele participa como um justiceiro mascarado. No final dos anos 60, ele focou na carreira de ator, e passou a oferecer apenas aulas particulares, cobrando 270 dólares por hora, o que seria hoje algo em torno de 1.600 dólares. Mesmo assim, esse preço não afastou celebridades como Steve McQueen, Roman Polansky e Chuck Norris de aprenderem diretamente com o mestre. Tirando a parte das lindas sobre a morte e o preço pela cabeça de Bruce Lee, sabemos que ele se casou com Linda Emery, mas não foi nenhum santo. Ele se relacionou com várias atrizes na época, que se referiam a ele como um amante excepcional. Anos antes de sua morte, ele disse que, abre aspas, se eu morresse amanhã, morreria sem arrependimentos. Eu fiz o que queria fazer, não tem porque querer mais do que isso na vida." Mas isso não é tudo pessoal, é claro que a gente não ia terminar o vídeo sem algumas curiosidades sobre essa lenda. Os 5 filmes que ele gravou em Hong Kong estão entre os mais lucrativos da Ásia, um deles, O Voo do Dragão, arrecadou 230 milhões de dólares em todo o mundo. Mas este não é o único recorde de Bruce Lee, já que todo mundo conhece suas habilidades quase sobrenaturais. Ele era capaz de furar uma lata de Coca-Cola com dois dedos, chutar um saco de 50 quilos sem problemas e o seu famoso soco de 1 polegada, capaz de lançar um oponente de 70 quilos a vários metros. Além disso, Bruce Lee era capaz de golpear com uma força de 160 quilos, mesmo que um lotador de boxe peso pesado. Porém, ele pesava cerca de 40 quilos a menos que a média dos boxeadores. Agora me diz aí o que você achou desse lado menos conhecido de Bruce Lee? Tem interesse em saber mais sobre a vida dessa lenda do cinema? E sobre o seu filho, Brandon Lee? Vamos conversar aqui nos comentários e lembre-se que você já é parte do canal, então, compartilhe esse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva se não for um inscrito ou uma inscrita, pra gente crescer cada vez mais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!